Eu tenho uma dica sobre criatividade pra dar pra você. Quais são as influências que você procura quando tá querendo se inspirar? Vou dizer que o instinto é você procurar algo mais próximo de você possível. Então se você vai fazer um filme, você procura por filme. Pipoca tá começando a estourar. Se você faz ilustração, você procura por ilustração. Se você escreve, você vai procurar por escritores. Mas isso pode, na verdade, te atrapalhar mais do que ajudar se você trabalha com criatividade. E eu vou explicar por quê. Vamos dizer que você quer começar a postar pratos de comida no Instagram, por exemplo. A primeira coisa que você faz é tentar achar outros perfis que fazem isso também. E é muito possível que você vai ficar decepcionado, porque você vai começar a se comparar com aquela pessoa. Muitas vezes nem faz você levar a ideia pra frente, porque você já olha e fala Pá, tem gente muito melhor fazendo isso que eu quero fazer. E aí é que a sua ideia morre na mesma hora que você procurou por influências pra ela. Ah não, a pipoca queimada é melhor. Mas e daí, pra você não ter essa influência negativa de alguma outra criação, o que você olha pra se inspirar? O que eu faço é me influenciar em coisas que estão muito distantes do que eu faço. Muito ou relativamente distantes. Então pra fazer filmes, por exemplo, eu me inspiro em literatura. Pra fazer uma ilustração, talvez eu assista a um filme e me inspire por aquele filme. Talvez um velho oeste, um Sérgio Leone. Então pra cada vez que você tem uma ideia, não procura no vizinho ali do lado. Que tá fazendo basicamente a mesma coisa que você. Porque vai parecer que ele tá fazendo melhor. Muitas vezes não é isso. Outra coisa que atrapalha quando você vai procurar na internet a influência de outras pessoas que fazem o mesmo que você. É que provavelmente as que vão aparecer pra você já são as que já estão estabilizadas no mercado. E já são as que estão fazendo aquilo muito bem. Então é outro motivo assim pra te desmotivar, sabe? Porque você tá aprendendo ainda a fazer aquilo e você vai ver alguém que já é super profissional. Então procure em outros lugares que eu tenho certeza que teu conteúdo vai ficar muito mais interessante. E que você vai ficar muito mais empolgado pra fazer. Porque vai ser algo diferente de tudo que você já viu.